Meu aninho, meu aninho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, me crescer, me crescer. Pessoal, vamos merendar? O professor atende a lavar as mãos. Olha, nós devemos lavar as mãos com sabão, bastante sabão, fregar a mão, lavar com bastante água, bastante água, assim que a gente lava as mãos, bem lavadinha. Aí acabamos de lavar a mão, agora ficou limpinha. Henrique, joca, glá, glá, vem no merendão. Senta aqui, ó. Onde você estava, meu filho? Lavando as mãos. Por quê? Por causa dos me cobre. A professora disse que antes de comer o alimento, tem que lavar as mãos. Olha, meu bem, olha como a professora está ensinando coisa boa com o nosso filho, né? Cruz, a mão é muito suja, vamos lavar? Sim. Olha, meu filho, essa água toda suja da mão de você estava, vou jogar, vou pegar outra água pra gente se tornar lavar a mão, tá? E aí E aí